Qual o prato hoje? O prato hoje é uma peixada. E para acompanhar a nossa peixada é um pirão. Primeira coisa nós vamos temperar o peixe. O peixe, ao contrário do camarão, o limão vai muito bem no peixe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui limão, sal. O sal que eu estou pondo aqui é para temperar tudo, tá? Eu não vou temperar cada um desses ingredientes. Então a partir do peixe vai tempero para tudo. Uma pimentinha. Assim. Vamos lá. Esse processo aqui já faz com que o peixe perca um pouco de suco, tá? Aqui ele já começa a perder um pouquinho de suco. Dá para deixar marinando de leve esse nosso peixe aqui. Aí ele vai dar uma marinadinha aqui de uns 10 minutos, para depois a gente partir para a cocção. Se você quer baixar a receita completa com todos os detalhes e ingredientes, é só você entrar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, vamos lá. A nossa montagem aqui da peixada. Importante. Um pouquinho de gordura no fundo. Vou pôr um pouquinho de dendê. E aí a primeira camada de cebola. Essa cebola com a gordura, ó, carameliza. E essa caramelização é extremamente bem-vinda no sabor do prato. Então a primeira camada ali embaixo, sempre cebola. Em seguida, tomate, pimentão. Espalhando bem sempre, tá? Assim. Agora uma camada de peixe. Bem fechadinha. Agora de novo, ó, tomate, cebola. Agora já posso quebrar mais a cebola. A primeira só que eu gosto que ela fique bem fechada. Um pouco do verdinho. E mais uma vez peixe. Vou fazer assim, sucessivamente, terminando com as rodelinhas de tomate por cima. Ó, a montagem veio até aqui, veja bem. Eu comecei a primeira de cebola. A cebola mais perto do fogo. A cebola não pode ficar crua. E eu termino sem a cebola em cima. Tomate, pimentão, tá? Que a cebola em cima, até a cebola aqui em cima cozinhar, Seu peixe já passou faz tempo. No entanto, o tomate, se ele estiver meio cru ainda, não tem problema. Então, as últimas coisas, ó. Um pouco de leite de coco. Ervas. E o caldo que ficou aqui, ó, do fundo da nossa marinada. Lógico que nós vamos lá, que não vamos perder. Vou tampar. E isso aqui vai cozinhar aí de 25 a 35 minutos, tá? O importante é quando a gente vier aqui e a tampa da panela, você colocar a mão e quase não conseguir manter a mão aquele tão quente. Isso significa que o calor já chegou até em cima e tudo já vai estar cozido. Não adianta você vir aqui e abrir a panela antes disso aqui estar bem quente, tá? Quando estiver bem quente, eu vou ensinar você a mexer isso aqui sem precisar abrir também, tá bom? Vamos lá agora fazer o nosso pirão. Vamos lá então começar o nosso pirão. Porque para terminar o nosso pirão, nós vamos precisar de um pouco de caldo de peixe, tá? Nós não vamos fazer aquele pirão de cabeça, então nós vamos ter que pegar um pouco de caldo daqui para terminar o pirão do lado de cá, tá? Começando então, ó, a pimenta com mirtão que eu tenho aqui, ó. E vamos pôr aqui, né? Aqui no pirão vai bem uma pimentinha, né? E agora, ó, cebola, tomate, pimentão e alho. Dou uma boa mexida. Nossa, encheu a boca d'água. Vou fazer aqui, gente, olha, é quase uma farofa. Ah, isso que eu estou fazendo aqui, é quase uma farofa. Depois nós vamos adicionar caldo. Ó, deu uma murchada, vou pôr a farinha. De mandioca. Já tinha óleo aqui, tá? Eu tinha colocado um pouco de óleo. E agora eu vou pôr dendê. Envolver bem os grãos, porque depois ela não gruda. A hora que eu adicionar o caldo do peixe que nós vamos obter ali. Que eu já vou mostrar para vocês também como aumentar esse caldo. Pitadinha de sal. E o verdinho também fica para o fim. Está feita a base do nosso pirão. Viram que legal? A base do pirão é uma farofa. Desligo. E vamos aguardar esse aqui ter caldo. Vou pôr a mão aqui, ó. Já está quente, quase insuportável. A cebola no fundo já caramelizou. A gente já formou uma boa quantidade de caldo. Mas eu preciso adicionar um pouco de água. Porque nós vamos usar desse caldo aqui para fazer o pirão. Mas você não pode colocar água antes de você ter certeza da cebola ter caramelizado. Agora eu tampo novamente. E aí isso aqui, gente, a gente mexe assim, ó. Esse é o jeito de mexer peixada. Agora isso aqui vai aguardar aqui uns 20, 25 minutos. Até dar um ponto legal. Que eu possa tirar o caldo, terminar o pirão e servir tudo. Bom, o nosso peixe aqui, ó, já está pronto. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando o caldo daqui. Que eu pus bastante. Pus mais líquido de propósito. Para fazer o nosso pirão, ó. Então eu posso tirar bastante caldo daqui. Para fazer o nosso pirão. Um pirão mole. Ó, vou tirar mais duas conchadas aqui. Desligar aqui, porque já está pronto. Não tem mais o que fazer. Deixa ele abafadinho aqui. E aqui agora eu vou mexer até dar o ponto, tá? Ligar o fogo, mexendo devagarzinho, soltando, até dar o ponto. E o que é que você quer comer quando você está com muita fome? Uma comida que te deixe confortável. Como essa aqui. Uma boa peixada, perfumada, com um pirão mole, muito saboroso. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz. Aqui no Lembranças, com água na boca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí